Rapaziadinho, ó, tá tendo um sorteio lá dos 100 mil seguidores lá no meu perfil do Instagram, então quem não segue já corre lá pra seguir Pesoca Anderline, certo? Primeira foto oficial aqui, fixada, pra vocês participarem aí, é só ver as regras na descrição. Vocês vão clicar, curtir a foto aqui, pra deixar o comentário. Acabei de soltar, ó, as regras estão aqui no primeiro comentário aqui, certo, rapaziada? Vocês podem estar ganhando aí duas rocas da Dente Tubarão, certo? Uma camisa da Dente Tubarão e uma carretilha da Dente Tubarão, aí, fechou, rapaziada? Então corre pra participar aí, e boa sorte pra todo mundo. Já compartilha pra geral e segue lá, e corre pra ver as regras certinhas nos comentários, senão vocês vão se enguissar lá e vão fazer as coisas erradas, certo? Dia 23 de outubro sai o resultado pra vocês, rapaziada. Seguem muito lá, rumo aos 200 mil agora, hein? Acompanha o vídeo e tamo junto, é nóis. O bichão tava como? Online, Júnior? Tava só assim, ó. Agora? É, esperando pro dia 16 aí, ó. Ai, Calica, vai brotar, vai brotar? Lógico, todo parque do Felipe aí, que eu vou, hein? E tudo ali, ó. Esqueça. Ó, sexta-feira, esquece, Denga. Uma foto lá com seu nome, Denga, tá? Uma foto com o meu nome? Oi. Como assim? Tava escrito lá, dia das crianças, não sei o que, não sei o que, pesoca. É, meu mano, dia das crianças, ó. Rapaziada, é o seguinte, mano. Dia das crianças, é quarta-feira, né? Amanhã. Só que aí, vai cair no meio da semana, numa quarta-feira. Então, nem todo mundo vai poder participar, né? A galera vai trabalhar e tal. Então, o que a gente vai fazer? Vai rolar o chuaço aqui amanhã ou não vai? Se não tiver chovendo, né? Mas tá querendo fazer um chuaço aqui amanhã, hein, na rua. Vai brotar, vai brotar? Uhum. Mas é o seguinte, o dia das crianças realmente que a gente vai fazer aqui vai ser no domingo, dia 16, rapaziada. Quem quiser encostar, só ir lá olhar no meu Instagram, pessoal candelar, tem todas as informações. Vai ter muita brincadeira, vai ter distribuição de pipa, vai ter muita lembrancinha, vai ter muito doce pra criançada, certo? Então, quem quiser encostar, os endereços vai tá tudo certinho lá no meu Instagram, certo, rapaziada? Tô aqui com os moleque hoje aqui, ó. O Gabriel já chegou pedindo um durex já, ó. Faltou um durex aqui, meu mano. Deu uma rasgadinha. Ô, esses peixão aqui é da hora, hein, Júnior? É do gordão. Esse daqui é da antiga, tá? Listradinho. Nossa, mano. Esse daqui é peixão de 30. E aí, Renato? Filmeza, mano? Esse daqui é de 30, Júnior. De 30. Tinha aquele de 25 mil, é pequenininho, de 15. Esse peixinho de 15. Era o de 30 mesmo. Botava a rabeolinha. É. E você, mano, como é que você tá? Ô, mó saudade de você, mano. Três dias já sem... E você que sumiu aí, foi pras bagaceiras aí e sumiu, né, Júnior? Prainha, churrascada. Que chama a nós, Júnior? Não tá como? Que chama a nós? Três dias sem gravar, mano. Que chama a nós? Não, mas nem foi de última hora, mano. Eu ainda tô pra ganhar, não chama a nós? Não, mano, que isso. Tá rasgado, hein? O que que tá rasgado? Você foi pra guerra de amor? Não sei. Quando é assim, tá rasgado alguma coisa, né? É, quando é assim, você tá rasgado. Você tá rasgado? Não. Ah, é. Rapaziada, é o seguinte, mano. O Richard falou que vai... O Richard, não. O Gabriel falou que vai tirar um relo com o meu mano aqui, que eu esqueci o nome. Guilherme, mano. Confia? Confia mesmo? É. Confia também. Você acha que você corta, Guilherme? Eu acho que sim. Pode parar, então. Ó, você está liso, né? Cadê a sua linha? Você cai. Especeu na sua casa, mano. Caramba, então eu tenho que pegar uma linha com o Junior aí, ó. O seu irmão vai tirar logo o relo com o Gabriel. Quem corta? Não sei, não. Vai lá, Gina. Pega uma linha lá pra nós lá. Olha o tanto de carretilha aí, gente. Pega a irmã, então, lá na garagem. Rapaziada, então tá começando aquele videozão no meu canal. Se você é novo, tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, certo? Fui contratado pra Fluxo. Só o Serói e o Nobru que não sabem, certo? É brincadeira, rapaziada. Mas é o seguinte. Queria pedir pra vocês que se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar muito comentário, mano. O YouTube não tá entregando meus vídeos aí pra ninguém. Então deixa essa moral pra gente aí que vocês vão estar me ajudando muito. A gente tá arrumando um milhão. Vamos tentar bater esse um milhão até o final do ano, mano. Com essa moral pra gente, falta 100 mil inscritos, mano. 100 mil. Vamos ver se a gente consegue aí, certo? E é isso, mano. Você quer normal? Não, eu vou ter que colar aqui. Tá soltando, né? Até aquela cola branca ali, eu acho que cola. Isso aí é louco. Então meu mano Guilherme versus meu mano Gabriel no relo aí, certo, rapaziada? Vai acompanhando o vídeo, já comenta aí quem que você acha que vai cortar o tempo. Não tá aquelas coisas, mas tá um aumentinho legal, tá ligado? Mas daqui a pouco chove. Daqui a pouco chove, beleza, rapaziada? Vai acompanhando o vídeo aí, tamo junto é nóis. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eles vão estar enrolando agora a melhor linha que tá tendo aqui, certo, no mercado. A linha Dente de Tubarão. O mercado que eu falo é em todo lugar, né, mano? Muita coisa. Tem que passar uma colinha aí, rapaziada. Tá soltando ali, ó. Dente de Tubarão, certo? Fechadona com pezoca. Quem quiser adquirir sua linha, pode comprar. Primeiro link da descrição, rapaziada. Essa daqui é fio 4, três passadas ásperas, certo? Pode comprar. Primeiro link da descrição aí, vocês não vão se arrepender. Melhor linha, tá cortando tudo aí, certo, rapaziada? Rapaziada, ó. Gabriel vai enrolar e o meu mano Guilherme vai enrolar também, beleza? Então vai acompanhando aí. Quando eles enrolar, a gente já volta com vocês e já vamos pro relo. Quer pegar outra? Tem outra levinha lá? Vê se pega outra levinha lá pra você, então. Pega essa daí, então, aí, ó. Tá amarela, boa. É, pode pegar. Tem aquela ali pra gente pintar também, rapaziada. Já comenta uma cor pra gente tá pintando aquela caete dali, certo? Não é pesada essa daí, não, pra você? Então tá suave, então. Tá bom, meu mano? Tá bom, tá bom? Oxe, quer enrolar um dos grandes daqui, ó. Já pega pro Guilherme aqui, ó. Ó os caras ali, ó. Três horas... Seis horas... Ah, eu come e come. Seis horas da manhã os caras soltando pipa, rapaziada. Chamando nós pra passar a ceiro. Fala, gente. É, mano. Sai fora. Caramba, rapaziada. Essa tecnologia tá diferente. Em pleno 2022... Sobe, pai. Tá cheio, hein, rapaziada, ó. Quando tá na vaca amada, que isso aqui salva. Vai, Cali. Cai aí. Em pleno 2022, certo? Você com essa tecnologia aí. Rapaziada, ó. A linha nem cai, o cara já faz assim. Tá fazendo o que, João? Não, vou cortar o nosso tomatinho. Pode pá. Vou cortar o pé do tomatinho, ó. Dá pra cortar com isso aqui? Aproveita que é a hora. Pode pá, então. Não vai cortar. Você cortou quatro vezes ele? Mais. Esse é esse herói, chileno? É a chilena dele, ó. A chilena é boa. Caramba, João. Não, tá. Só eu e o... Pode pá, rapaziada. Vamos, pô. Vamos gravar aqui. Mete marcha. Marcha no foguete. Ó. O Gabriel tá enrolando aqui pro Guilherme, certo? Vai acompanhando o vídeo aí, rapaziada. Assim que ele enrolar, já vai voltando com vocês. Deixa o like, que é nóis, hein? Aí, rapaziada, ó. O Gabriel já conseguiu colocar o dele, certo? Ficou da hora esse aí, rapaziada. Já comenta se você já empinou um peixinho desse aí, que isso daí era relíquia. Raiz das antigas, certo? Agora eu vou colocar pro Guilherme aqui, que ele não tá conseguindo, e a gente já volta com vocês. Rapaziada, é o seguinte, mano. O vento tinha parado, então... Ó, o Gabriel foi colocado aqui de baixo, certo? E o Guilherme de lá de cima ali, ó. Coloquei lá pra ele. Pode ir, Guilherme? Pode. E já vamos pro relojar, rapaziada, ó. Vambora. Ai, Calica. Vambora, meu mano, Gabriel. Eles estão com a linha lisa, rapaziada. Eu tinha confundido no vídeo. Eu tinha falado áspera, mas é lisa. Vai, Gabriel. Manda a busca. Olha. Olha o solzinho querendo sair, rapaziada. Eita, eita. Vai, Guilherme. Eita. Carrega a linha. Vai, rapaziada, ó. Pode ir, meu mano. Olha o vento. Aí, rapaziada. Olha o bagulho, vai ficar louco agora, hein. Descarrega a linha. Eita, tá vindo na mão, Guilherme, família. O Gabriel já tá se esquivando ali. Vai, Guilherme. Ô, louco, vai jogar uma fichinha. Aí, ó. Vai descer na mão do Gabriel. Bate a ponta, Guilherme. Eita, eita. Olha o bagaceiro, rapaziada. Nossa, na mão. Puxa, Guilherme. Puxa, puxa. Puxa, burro. Eco. Eco. Tá, poxa, lotado, mano. Cheio da linha, meu mano, Gabriel. Ele veio te cortar. Ai, Calica. Fala do homem. Ai, calica. Deixa eu tirar o Xuzinho do Gabriel. Caramba, mano. Xuzinho do Gabriel. É? Ô, louco, mano. E aí, Gabriel, te desafiando aí, ó. Pode pá? Pode pá, então? Uhum. Próximo vídeo, Gabriel versus o Richard aí, beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. E deixa muito like, se inscreve no canal. E tá tendo sorteio lá no meu Instagram, Pesoca Underline, certo? Vai lá, vê as regras certinho pra vocês estarem participando. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Faliu! Tchau, tchau.